E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, e desta vez meus amigos estamos aqui de volta no On The Road Truck Simulator para gravarmos mais um vídeo, e desta vez meus amigos vamos fazer aqui uma entrega de carros, como a malta do Brasil costuma dizer é o camião-sogonha, ou entrega de sogonhas, mas o cá, quando não tem uma tradução certa é camião, ou carregamento de automóveis. Nós vamos aqui da Truck Service, que é onde vocês conseguem estas cargas, ok? Vamos aqui de Dortmund, eu estava a tentar achar uma carga para lá e pusir, mas não consegui achar, então nós vamos de Dortmund com um carro, com um camião-sogonha, com um carregamento de carros e vamos aqui para o meio da Alemanha, aqui em Hanover, provavelmente vamos ter um corte, ou um ou dois cortes no vídeo, não sei vai tudo também depender do quanto esta viagem dura. Bora, são 215 km vamos embora pessoal, vamos olhar, provavelmente eu vou dormir em algum momento de viagem por isso, let's go! Pessoal, subscrevam o canal, se vocês sejam inscritos, partilhem com os vossos amigos deem like no vídeo, estamos com 218 inscritos, a gente não perdeu um inscrito, não sei por alma de quem alguém se lá se lembrou de retirar a subscrição não interessa, é malta mesmo assim pessoal, mas o inscrito não é para aí ao canal, porque acho que vocês curtem deste jogo sinceramente vejo isto com bons olhos, o pessoal tipo, não diz que não, até acha piada, não é? por isso ainda bem entretanto, o que é que acontece? este rebote não está funcional da maneira que eu gostava porque os piscas não estão a funcionar logo se anoitecer, vocês não vão ver o rebote com luzes porque está bugado, ok? lá está o problema do ano da rodeia, é que há muitos bugs em lugares onde um devia ter bugs esquisitos o jogo tem mas são bugs aceitáveis, bora! vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer pessoal pessoal, é o que eu vos disse, eu não sei se esta viagem vai ser muito grande porque, ok, são 200km de semanas vamos fazer assim, se eu vir que fica muito grande, eu corto o vídeo caso contrário, dou um mini corte, porque se eu tiver muito tempo em silêncio eu também não vos quero cansar a ponto de vocês estarem a ouvir um caminhão que mal se ouve e, tipo, estarem, eu sei, eu estar a comentar alguma coisa percebem, isto também não fica muito bom e acho que depois vocês acabam também por se cansar desculpem lá se vocês me virão a beber água, mas é assim mesmo bora lá, bora-os manos, hoje, dia 31 de julho, já saiu o episódio, mais um episódio de Breaking Aliás, não sei se já saiu, eu já postei, mas eu não sei se o Algaritmo digo que tu está atrasado ou o que carasso e acabou por não sair não sei se este vídeo vai sair dia 31, se vai sair amanhã, dia 1 de agosto mas provavelmente vai sair amanhã, por isso fiquem atentos por isso, manos, eu penso, eu quando o vídeo lançar, o vídeo do F1, eu vou deixar, eu vou postar uma cena na comunidade do canal para vocês perceberem para vocês passarem lá, para terem o link para ser mais fácil e igualmente para o Underworld mas mais uma vez digo-vos não não façam caso daquilo que eu estou a dizer no vídeo, porque este vídeo vai sair dia 1 de agosto, se tudo correr bem este vídeo sai dia 1 de agosto por isso, não façam caso em relação ao episódio, eu só estou a falar dele para vocês não se esquecerem, bora lá e falando aqui também um bocadinho acerca do próprio On The Road pessoal, eu até agora não estou a ver grandes não estou a ver sequer atualizações o que sinceramente me preocupou um bocadinho vocês não entendem? sim pessoal, eu estou com o pisca só que como eu expliquei, está bugado e não aparece não faz conexão com o trailer do camião acaba por me preocupar um bocadinho porque já acho que já desde mês 3 ou mês 4 que a gente não tem uma atualização ao On The Road nunca mais vem aquele a sério o rebloque de matérias perigosas refiro-me ao rebloque de gasolina ou de gasóleo ou o que seja matérias assim, inflamáveis ainda não vi isso no jogo e sinceramente é assim, eu estou ansioso porque já está na hora ou tentarem meter um camião novo uma cena parecida mas eu ao mesmo tempo até entendo porque o jogo ainda tem alguns bugs bugs esses que a Aerosoft está a tentar corrigir e se calhar numa dessas atualizações futuras do jogo nós vamos ter se calhar correção de bugs e também temos o trailer possivelmente porque a última vez que vi o pessoal lá da empresa estava a testar o rebloque e estava tudo bem aparentemente o rebloque estava a sair como planeado percebem? mas fiquem tranquilos que assim que o rebloque sair e uma atualização do On The Road for colocada no jogo eu vou trazer um vídeo logo a falar sobre isso é uma alvia a linha o sol está tão forte que encandeou ali um bocado a linha a linha guia sim pessoal para quem não sabe para quem está a tirar a carta se calhar já ouviu falar mas para quem não está a linha guia é a chamada esta linha branca que aparece nas autostradas ok? é um termo muito técnico mas é pessoal eu ao mesmo tempo acabo por estar a dar dicas sobre isto porque é pá às vezes é interessante para a malta que também quer começar a tirar cartas e tudo mais vocês quando estão no código vocês não podem chamar isto de linha branca tem que chamar de linha guia ok? é algo que eu ainda bem que ao mesmo tempo jogo On The Road porque isso indiretamente ensina-me a gente toma atenção de maneira totalmente diferente então acaba que respeita mais tudo e acaba até não mas ao mesmo tempo dá-nos algumas dicas de como perceber muita coisa quem joga estes jogos de simulação de caminhões e carros e não sei o que acaba por aprender um bocadinho também sobre sobre a condução bora lá boa malta voltamos estamos aqui ok estamos de madrugada ok mas estamos aqui numa estação de serviço e estamos quase quase a chegar a Hanover estamos aqui é de madrugada como eu vos disse esta noite é 2h40 da manhã nós vamos arrancar faltam 95km para nós chegarmos ao nosso destino pois é mas paramos aqui ok estamos aqui bem paradinhos por acaso vamos ligar aqui as luzes do nosso amigo está tudo a funcionar quando a câmera fica assim eu acabo por me enganar no botão é que confundo um bocado estão a ver aí estão a ver não funciona é pena porque eu acho que vocês iam gostar de ver a luz atrás no camião mas depois tinha que sair do jogo e voltar a entrar não interessa bora bora opa estás mais fácil para entrar faz favor ah tu vais na na via de lado também não é para ir bora 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 manos faltam 80km para nós chegarmos ao nosso destino ok e vamos ver o que é que o que é que vai acontecer não o que é que vai acontecer não vai acontecer nada mas não vai entregar a carga totalmente normal mas já sabem se vocês curtirem deste tipo de entregas assim de carros e essa coisa digam nos comentários do vídeo para eu saber se vocês querem que eu continue a trazer de carros ou se mude um bocadinho outra vez para cargas tipo baú ou de animais por exemplo porque como eu vos expliquei ainda não chegou o o a carga de matérias para ir outras quando essa carga vier para o jogo ou um camion novo também que venha juntamente com isso ou uma coisa ou outra eu vou trazer um vídeo no canal logo ok porque eu ouvi dizer que a Aerosoft estava a planear meter novos camions dentro do Honda Road só que me parece que eles ainda não fizeram isso por motivos de licença provavelmente ainda não conseguiram as licenças devidas para meter por exemplo um camion da Mercedes um camion da Iveco estão a ver uma Volvo por exemplo estão-me a perceber o que é que eu estou a querer dizer provavelmente ainda não aconteceu isso por meio lógico motivos de licenças mas assim que eles tiverem licenças eu tenho outras licenças eu tenho a certeza que vão meter isso dentro do Honda Road com certeza porque como eu expliquei aqui há uns vídeos atrás no Victor de Honda Road este jogo tem para se tornar um bom jogo um bom jogo de camião um jogo bacano para curtir para quem não tem PC infelizmente eu não tenho por isso é que eu não trago o Aerotrack Simulator 2 mas prometo que quando tiver um PC mínimo que seja mas que rode o Aerotrack Simulator 2 decentemente sem travar o que o meu PC antigo já fazia isso e não travava o jogo rodava muito liso mesmo incrível o jogo era bom e rodava mesmo espetacular mas entretanto eu perdi o computador e então acabei que o computador foi e sim mais não sei o que e foi bastante complicado e eu tenho até o jogo guardado e já não toco se calhar há mais de 10 anos 10 ou 11 anos que eu já não toco no Aerotrack Simulator 2 mas prometo quando eu comprar um computador eu estou a trazer isso para o canal não se preocupe porque é uma coisa que eu quero mesmo percebem ah simão e quando fizeste isso para de gravar um da road claro que não e digo-vos já porquê porque este foi como eu vos disse como eu disse acho que já disse em vídeos passados mas eu não iria fazer isso porque era injusto com este jogo porque este jogo foi o que me trouxe ao mundo dos camiões aqui dentro das consolas porque vocês sabem que não existe Aerotrack Simulator 2 para as consolas por mais estúpido que isso seja e pareça mas não existe só é um jogo exclusivo de PC mas assim que assim que eu comprar um computador eu prometo-vos que trago Aerotrack Simulator 2 mas também vou continuar a trazer a onda road ou no PC quer dizer no PC se calhar não trago mas trago aqui na PS5 ou sei lá quando né mas vou trazer a onda road vocês entenderam porque é pá pessoal é o mínimo é para recompensar ao jogo aquilo que o jogo me está a oferecer porque o jogo indiretamente oferece-nos quem gosta deste tipo de jogos uma oportunidade muito específica não é? e para uma empresa que não é muito grande como a Aerosoft por mais que eles sejam alguns jogos assim mais ou menos como o FernBuzz que também é um jogo de simulação mas é de autocarros a gente sabe que a Aerosoft não é uma empresa muito grande nada comparável a CC Software que eu acho ou STC Software ou como é que a empresa se chama que fez o AeroTruck Simulator 2 e o AeroTruck Simulator 1 e consecutivamente também fez o American Truck Simulator não é? Manos resumindo a esta conversa toda o que eu vos quero dizer é uma coisa quando eu comprar um computador assim razoável que me permita rodar o AeroTruck Simulator 2 e o American Truck Simulator eu vou trazer para o canal e já acho disso vocês podem ter a certeza que eu trago e também trago o Honda Road porque o Honda Road como eu lhes expliquei é o jogo que merece ser trazido porque deu-nos deu-me a essa oportunidade por isso bora lá entretanto estamos quase a chegar 35 quilómetros até ao nosso destino e não sei quanto tempo de vídeo é que a gente tem mas independente do tempo de vídeo que a gente tiver vai haver um corte muito grande e por isso vai tirar esse tempo ao vídeo ok eu faço isto porque é porque eu estou muito tempo calado e vocês estarem ali constantemente a verem só um camião de umas curvas para as outras acaba que é sonolento é uma coisa que para o próprio jogador como eu vocês acreditem ou não quando eu estou muito tempo assim isso é uma coisa que acontece muito com os camionistas e infelizmente talvez as coisas não correm muito bem e a gente sabe porquê no caso do sono muitas vezes acontece fatalidades e este ano ou daqui a uns anos para cá tem acontecido mais e é mais com este tipo de camiões é triste são fatalidades muito muito tristes mas infelizmente acontece muito hoje em dia nas travas despiste com camiões muito por conta às vezes de sono a falta de descanso não ajuda às vezes eles não sei se cumprem se não cumprem mas apanham uma fiscalização e se não têm aquelas horas de sono no tacógrafo feitas acaba que é que é multado não sei se vocês têm esse conhecimento mas já lá está estou-vos também a institar um bocadinho sobre o código da estrada caso vocês não para quem não sabe ainda está a tirar a carta é uma das coisas que vocês precisam de saber bora lá mas como eu estava oh my god é sério ainda passo como eu estava a dizer infelizmente hoje em dia as fatalidades que acontecem muitas vezes na estrada tem sido realmente com caminhões com pesados e é uma situação que é que tem sido muito recorrente percebem não sei se às vezes por velocidade a mais eu não acredito que seja isso às vezes despista às vezes como eu disse cansaço também não ajuda e às vezes leva que isso aconteça porque quem conduz para o internacional que é o paracaso conheço pessoas que o fazem que eu conheço bem são minhas amigas e conheço duas pessoas que conduzem para o internacional eu não vou mencionar nomes mas conheço e até dou-me bastante bem que dizem é cansativo às vezes vocês saem numa segunda-feira só voltam um mês fora mas é uma coisa que vocês têm que estar muito preparados é uma coisa que se vocês gostam e é uma determinação é um trabalho que é muito bom eu partezo regularmente eu sou vocês sabem que eu sou um grande fã de caminhões eu gosto imenso deste trabalho e valorizo muito quem é caminhonista porque indiretamente às vezes está sem a família um mês ou uma semana um mês consoante o trabalho porque lá está quem conduz para o internacional é assim que funciona quem conduz para o nacional que é o que no onda roda é o caso a gente está só dentro da Alemanha mas quem conduz por exemplo de Portugal a Espanha Portugal sei lá pessoal não sei a Alemanha que é o que é mais recorrente é complicado porque a malta está muito tempo fora de casa e quem é pegado à família ainda é mais complicado mas se vocês quiserem saber muito sobre isso eu vou-vos dar um canal no YouTube ou se calhar vou deixar aqui na descrição o Atondigo que é o canal do Tiago Toledo ok pessoal passem lá porque ele tem vídeos de caminhões é brasileiro vive cá em Portugal ok e ele fala muito sobre isso no caso este momento está a conduzir um caminhão de segonha que eles lá dizem isso mas passem lá pessoal se querem dicas sobre caminhões sobre o que é a vida de caminhonista ele é o melhor canal que eu vos indico até agora para vocês terem essas experiências ok por isso passem lá no canal do Tiago que acho que vocês vão curtir Tiago Toledo vocês metem no YouTube e acham logo ok e já para não falar que é um tipo de conteúdo que a malta não costuma fazer e às vezes quando existe esse tipo de conteúdo no YouTube é interessante acaba por ser bastante interessante e interta-se muito para quem passa a seca acaba por entretenir imenso é para vocês também perceberem o que é que é uma vida dentro de um caminhão porque é você eu digo-vos ele é a melhor pessoa que eu tenha encontrado no YouTube para vos dar a conhecer o que é uma vida de um caminhonista por acaso pesquisei lá sobre o YouTube e tal estava a pesquisar sobre isso e reparei no canal dessa pessoa e comecei a assistir ao canal dele e também gostei para vocês perceberem o que é viver dentro disto não é? Oh prima então deixe-te um bocadinho calmo então bom antes de chegarmos estamos aqui em Hanover chegamos aqui a Atroxervice e vamos estacionar ok nós estamos do lado em Raul por isso o que eu vou fazer é vir dar a volta porque nós estamos do lado em Raul e eu não o vou estacionar assim isto é para casa é uma coisa que se vocês jogam Euro Truck ou jogam on the road mesmo vocês têm que ter isso em cálculo vocês têm tem que ter isso mesmo em cálculo porque é pá é mesmo assim no caso eu vou ligar aqui as luzes de avaria porque eu estou a fazer uma manobra que em tese é perigosa ok e não é não é 100% permitida para que as vocês não saibam mas há camionistas que têm que fazer isto mesmo porque não dá para entrar de outra maneira tem que dar uma volta de caraças para conseguirem colocar o camion em pontos de entrada e às vezes não é fácil percebem porque eu mesmo assim estou a tentar achar ainda como é que eu vou fazer isto caso vocês ainda não tenham compreendido não sei se vocês estão a perceber mas eu estou a tentar achar uma maneira de entrar mas este bacana também podia ser um bocadinho mais compactuável ele não está a ser porque ele não está a permitir que eu faça nada não sei se vocês perceberam eu vou deixá-lo passar olha lá porra aqui o a malta do onza roda é um bocado burro sai daqui pessoal estou-me a cagar não sei se vocês seremos eu estou-me bem lixando para o bot o bot não não compactua nem em nada sai daqui sai daqui que tu não estás não compactuas mas também não ficas bem a ser-me estando bora vamos começar a estacionar vai fazer aqui a marcha agora calma uma dica que eu vos vou dar para quem pensa em jogar onda rodo é onda rodo é já a seguinte nunca virem mais o trailer do caminhão porque isso pode causar um beijo pois é uma grande chato às vezes o caminhão fica preso as duas rodadas não andam é pá é muito deixado eu estou-me a referir a isto mesmo ok eu sei que às vezes é preciso porque o caminhão não vir de outra maneira para estacionar também não é das maneiras mais fáceis este jogo não tem não foi parece que eles não eu acabei por menta agora outra vez é sério está mal eu não vou estar aqui com com grandes porras não vou mesmo então o jeito não sai daqui não vou fazer um estacionamento perfeito porque não vale a pena sinceramente não vou estar a me achatear muito com isso eu não tenho sequer espaço nem em condições para fazer bora e pronto terminamos aqui mais uma entrega ok ganhamos uma boa dinheirada o vídeo não está porque incrívelmente até está com um tempo muito razoável mas vocês já sabem que eu vou fazer o quarto à mesma estamos com meia hora de vídeo e lá está estão a ver o banco eu estou a andar olhem o que é que aconteceu o camião travou simplesmente isto é um bug ok o camião quando fica com estas luzes assim é porque está bugado mas iam vamos ficar por aqui espero que vocês tenham curtido já sabem se curtir eu não deixarei aquele mega like só não se esqueçam de partilhar e se vocês quiserem mais um ou dois vídeos do on the road é pá deixem aí nos comentários que eu vou fazendo os vídeos e vou postando ao longo do tempo ok pessoal vamos ficar por aqui para que vocês tenham gostado até o próximo vídeo do on the road e tchau e tchau